O Pentágono investiga o vazamento nas redes sociais de documentos sobre ações norte-americanas na guerra da Ucrânia. Os documentos classificados como ultra-secretos teriam detalhes de planos dos Estados Unidos e da OTAN para ajudar a Ucrânia antes de uma possível ofensiva contra a Rússia. Os papéis conteriam gráficos e detalhes sobre a entrega de armas e a força do batalhão, e teriam sido feitos há cinco semanas. O mais recente seria de 1º de março. Em um dos documentos, por exemplo, havia o cronograma de treinamento de 12 brigadas de combate ucranianas e mostrava necessidade de 250 tanques para os combates. O Pentágono investiga uma violação de segurança que teria provocado o vazamento nas redes sociais nos dois últimos dias. Analistas militares afirmam que os documentos parecem ter sido alterados em algumas partes, como um menor número de soldados russos mortos no confronto. Isso indicaria a participação de Moscou no vazamento como parte de uma operação de desinformação.